Salve, leques de boas! Estamos aqui com o capítulo 6 do livro de Finesse Porque vocês foram lindos e deram os 10 mil likes no vídeo que eu pedi de 00K7 Muito obrigado! O próximo vídeo dos 10 mil likes eu ainda não lancei Vai ser um vídeo que eu vou lançar o próximo que é o retorno de Olívio Safadão É, vocês estavam pedindo pra esse vídeo Eu vou lançar ele e conforme a receptividade dele, capítulo 6 estará no ar no mesmo dia Esse vídeo aqui era pra ter ido ao ar ontem Foi quando deu os 10 mil likes do 00K7 Só que deu um problema aqui pessoal e aí eu acabei não podendo lançar Eu peço desculpas por isso, mas tá aqui E então, queria também dizer pra vocês que há um sorteio da Gearbest para um controle de Playstation 4 na faixa Você simplesmente bota seu e-mail lá e já está participando E é muito fácil, facílimo, facílimo É um controle assim ó, 99% igual A única coisa que não tem é o logo da Sony ali Que você vai, porque não é da Sony, é da Gearbest É um controle feito pela Gearbest pra você meu querido E é um controle assim ó, é um controle que é totalmente igual Só falta o logo da Sony E que custa tipo 33 dólares ali sabe, que é muito barato que o da Sony que custa 88 Então você vai lá e bota seu e-mail, participa do sorteio E se não ganhar, ainda pode comprar na Gearbest que é muito mais barato Links todos aqui na descrição, olha aqui embaixo, tamo junto Sorteio aqui ó, ganhar de graça o troço, tamo junto querido Vamos para o resumo do capítulo 6 E esse capítulo 6 gente, tá tretoso, tá tretoso pra caramba Vamos começar a ler então, vamos começar a ler agora Quando chegaram de volta no hostel, ninguém mais estava no quarto Havia apenas um bilhete de Marla no travesseiro Dizendo que todos iam se encontrar às 6h30 para irem, vocês sabem onde Ou seja, voltariam no restaurante Sim, eles iam no restaurante mais uma vez Eles encontraram o resto do pessoal, jantaram e foram até o shopping que cercava o restaurante Ao chegarem no exato bico onde ficava a porta de entrada dele Uma surpresa, lá estava o guarda noturno que vagava por lá nas noites anteriores De braços cruzados e sorrindo pra eles Ele disse, eu tive um pressentimento de que vocês voltariam Ele já tinha enxergado eles nas noites anteriores, mas ele acabou perdendo eles de vista Todos ficaram congelados sem saber o que fazer Ele disse então que poderia prendê-los por invasão E eles tentavam barganhar uma forma de sair dali Do tipo, deixa a gente ir embora e a gente nunca mais volta Mas ele não aceitava Até que Charlie disse para ele Você pode entrar conosco lá dentro e depois que sairmos, nunca mais voltaremos O segurança, que se chamava Dave, pensou um pouco e aceitou a proposta Porque ele disse que queria saber o que tinha lá dentro E assim todos entraram no restaurante Conforme iam entrando, eles perguntaram para Dave o que havia acontecido no restaurante Durante todos esses anos, né? E ele contou que a cidade precisava de dinheiro E que para atrair novos investidores, eles construíram esse grande shopping center em volta do restaurante Mas ninguém queria alugá-lo por conta do que havia acontecido 10 anos atrás Pensaram em demolí-lo Mas alguém possivelmente, com um sentimento muito forte pelo local, impediu que isso acontecesse Então, tiveram a ideia de selar o restaurante do resto do prédio Mas mesmo assim, parecia que alguma coisa, algum tipo de aura saia do restaurante E fazia com que ninguém quisesse assinar os papéis para que as lojas daquele shopping fossem alugadas No final, o shopping ficou vazio Sem ninguém querendo botar uma loja ali E Dave tem guardado aquele local ao longo dos anos Conforme caminhavam, Charlie percebeu que Dave tinha uma cicatriz em forma de meia lua no pescoço E que no exato lado oposto, tinha outra metade daquela meia lua Eram duas cicatrizes que se complementavam Era estranho, sabe? Apesar de Dave ter dito que queria ver o que tinha por lá Ele não parecia nem um pouco surpreso com as coisas que encontrava Os animatronics e tudo O que fez Charlie crer que ele já havia estado lá Possivelmente, quando o restaurante ainda estava aberto Assim como na noite anterior Eles foram até a sala de controle mexer em Bonnie, Chica e Freddy Depois de um tempo mexendo neles Dave perguntou se ele poderia usar os controles por um momento E assim o deixaram Porque, né? Vai que ele prendesse eles alguma coisa Surpreendentemente, Dave sabia exatamente que botões apertar E os animatronics faziam uma dança muito suave Exata, certinha Os movimentos deles eram perfeitos nas mãos de Dave E ele mostrou que já estava familiarizado com aqueles controles E todos ficaram surpresos Também apertou alguns botões que fariam a música sair E também os cantos, né? Dos animatronics Se as caixas de som estivessem funcionando direito Ao invés disso, só saiam alguns sons bizarros de estática Mas os animatronics ainda se moviam com perfeita suavidade Jason foi de volta para os desenhos nas paredes e ficou observando eles Ao seu lado, Lamar perguntou o que havia acontecido E ele contou que os desenhos estavam se movendo Lamar, obviamente, não acreditou e saiu dali Quando saiu, Jason viu atentamente os desenhos E eles voltaram a se mexer Com cada papel formando parte de uma história No primeiro, uma criança estava sozinha Depois, Bonnie apareceu ao seu lado E enfim, Bonnie sequestrou a criança levantando ela do chão No último desenho, a criança estava gritando Os olhos e o coração de Jason estavam acelerados De repente, ele caiu no chão e os papéis de desenhos começaram a cair das paredes na sua direção E o som que eles ouviram na noite anterior de grunhidos De pessoas falando alguma coisa que não dava para se entender Somente se ouvir e estática e tudo mais começou a surgir de novo Enquanto os papéis iam caindo Eles iam ficando de uma cor vermelha escura Parecida com sangue E iam caindo em cima de Jason Sufocando ele Que gritava por ajuda Marla chegou ao seu lado e perguntou o que havia acontecido segurando ele pelas costas Havia sido tudo parte de sua imaginação Embora parecesse real demais Na sala de controle, Dave largou os controles e os deixou para Lamar mexer Quando ele mexeu, os animatronics começaram a se mover em um ritmo mais acelerado e diferente Conforme ele ia mexendo, os animatronics iam se movendo cada vez mais e mais rápido Até que eles começaram a se mover freneticamente de um lado para o outro enlouquecidos Já não se moviam mais como os robôs dançantes Mas sim como animais desesperados para saírem dali Tentando se desprender do metal que prendia eles no chão Lamar não conseguia mais fazer eles pararem Carlton tentou chegar até Bonnie para procurar um botão de desligar Mas o braço do animatronic se desprendeu e voou até seu peito Fazendo-o cair do palco e depois no chão sem ar Jessica foi até ele, que logo se recuperou e ficou em pé Eles acharam melhor tentar desligá-los através da outra sala de controle E naquele momento procuraram por Dave Mas ele havia sumido Em outro corredor mais longe, Dave estava caminhando rumo à sala de direção do restaurante Ele tinha chave de lá Lá dentro havia uma outra porta que ele respirou fundo antes de abrir Determinado Com um sorriso no rosto, ele acariciou uma pelugem amarela que estava dentro daquela porta Ele acariciou pelos amarelos Enquanto o resto do grupo ia se dirigindo até a outra sala de controle Jason olhava para trás na sala principal de jantar E conforme a luz ia apagando e acendendo, piscando Ele via uma silhueta parada ao longe, escura Era a silhueta de Bonnie Que ia aparecendo e sumindo conforme as luzes apagavam e acendiam Ele tentou avisar o resto do grupo disso Mas eles não viam nada Pelo contrário, olharam para o palco E Bonnie ainda estava lá, se movimentando como se estivesse tendo convulsões Tudo na outra sala de palco estava escuro E Jason foi até perto das cortinas que continham Foxy Quando ele chegou bem perto das cortinas, elas subitamente se abriram E revelaram Carlton, que estava por trás delas E perguntou O que você está fazendo aqui sozinho? É esse Carlton Jason ficou aliviado Mas logo depois, uma figura escura surgiu atrás de Carlton Era Bonnie, mas não o verdadeiro Bonnie E sim uma versão amarela dele Que Jason nunca havia visto Ele prendeu Carlton com seus braços enormes E pôs uma das mãos sobre a boca dele Impedindo ele de gritar e levantando ele do chão Antes que Jason pudesse fazer qualquer coisa para gritar ou ajudar Ele olhou para trás e viu que Foxy estava atrás dele Jogando sua garra na direção de Jason Que conseguiu desviar bem na hora e não ser morto por ela Depois disso, Foxy lentamente se levantou E entrou para trás das cortinas novamente Já Carlton e Bonnie, o amarelo, haviam sumido na escuridão Carlton havia sido sequestrado Charlie ouviu os gritos de Jason e o levou até Marla Enquanto ele gritava chorando que Carlton havia sido levado por Bonnie Ninguém lhe deu ouvidos Pois Bonnie estava no palco tendo seus movimentos epiléticos Junto com Chica e Freddy Quando todos já estavam fora do restaurante No beco, deram falta de Carlton e Dave E Jason continuou tentando convencê-los De que realmente viu Bonnie levando Carlton embora Eles sabiam que precisavam voltar lá dentro Mas também sabiam que precisavam de ajuda E assim terminou o capítulo Charlie estava decidido a pedir ajuda naquele momento E assim terminou o capítulo, meus queridos 10 mil likes no próximo vídeo de Olívio Safadão Capítulo 7 Um abraço e tchau